A emissão da primeira e segunda via da carteira de identidade, o RG, é um dos serviços mais procurados aqui no Tudo Aqui, em Ariquemes. Somente no último mês de maio de 2023, o número de solicitações chega a uma média de 31 por dia. Entretanto, a unidade registra um acúmulo de 836 RGs esquecidos pelos titulares. A gerente do Tudo Aqui, Marlúcia Alves, destacou que é imprescindível ao cidadão que busca o seu RG, um dos documentos mais importantes para solicitar outros serviços públicos e serve também como base para a emissão de vários outros documentos em território nacional. A retirada do documento é necessário que o cidadão apresente o protocolo de confecção. Caso o protocolo tenha sido extraviado ou perdido, é necessário apresentar um outro documento com foto para identificar e conseguir fazer a retirada do seu RG. Vale destacar que a entrega do documento é realizada apenas para o titular ou um responsável, caso ele seja menor, sendo necessário apresentar uma autorização para a entrega a terceiros. A unidade do Tudo Aqui em Ariquemes funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 e fica na Avenida Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional, o antigo Fórum de Justiça, ao lado da Unisp de Ariquemes. A emissão da primeira via é gratuita. Para a segunda via é cobrada uma taxa de R$ 162,79, exceto nos casos de isenção. Para fazer a solicitação são necessárias as originais e cópias dos seguintes documentos. Certidão de nascimento ou casamento, duas fotos 3x4 atualizadas, comprovante de residência, CPF e é necessário apresentar um comprovante de pagamento impresso da taxa de emissão da segunda via. Já no caso de pessoas com torno de espectro altiça, o TEA, é necessário a apresentação de um aldo, um médico. Agora, para ficar isento da taxa da segunda via, a pessoa precisa ter, a partir de 60 anos, ou se não, apresentar um boletim de ocorrência no caso de furto ou roubo. Pessoas que possuem carteira de identidade emitida em outro estado também ficam livres da taxa. E também pessoas com deficiência, conforme a Lei Estadual 5.441 de 2022.